E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal pra mais um vídeo. Hoje mais aquele vídeo de review, visão geral do jogo, em breve regras. E eu tô falando desse cara aqui, ó, King of Monsters Island, do Richard Garfield. Um jogo aí do mundo, King of Tóquio, um grande sucesso, né? E esse aqui é um jogo cooperativo de 1 a 5 jogadores, né? De um jogo bem familiar, é um cooperativo, um jogo bem family, como o King of Tóquio. Mesmo na linha, só que ele é cooperativo. Nós temos que destruir um monstro ali, e aí tem a fase do monstro, a fase dos jogadores. Ele tem uma coisa que pra mim, deu assim, ó, brilhou o jogo um pouco. Se não tivesse isso, não ia ser um jogo nada demais, que é a opção de tu travar os dados. Que é isso, deixar dados pra próxima rodada, seja pra ti ou pro mundo jogador. Isso deixa o jogo mais estratégico, mais divertido. Tem uma produção muito bacana, porque tu vai rolando os dados do monstro num vulcãozinho de plástico, papel que tem no meio, e ele se espalha pelo tabuleiro, nas zonas aí, vai se mexendo pelas zonas ali, né? Tem uma produção, os dados são bem feitos, o material bem feito. E eu acho que foi isso que deixou ele um pouco caro, né? Pra um jogo familiar aí, acabou ficando um pouco pra caro, na minha opinião. Mas quando eu joguei ele, inclusive eu joguei ele solo algumas vezes, achei bem legal, me diverti. Não sou tão fã do King of Tóquio, mas esse aqui eu achei bem legal. Acho que essa coisa de travar dados deixou ele estratégico, me agradou mais. Acho que foi esse, foi o Chunk que me deu esse jogo aqui. Então, galera, hoje eu vou mostrar assim, ó, vou falar do jogo, mostrar como é que ele funciona, sem entrar no detalhe da regra, pra vocês verem se vocês gostam ou não do jogo aí, e queiram adquirir essa cópia. Chegou no Brasil pra lá devir, então vamos lá conhecer, então, King of Monster Island. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra vídeo de visão geral, onde eu dou aquele apanhado, né, sem entrar no detalhe das regras. Mas em breve vai ter regras desse jogo aqui, né, o King of Monster Island, que serve no Brasil pela Devir. Um jogo cooperativo, pessoal, né, eles daí devem jogar também solo ele, tranquilamente. E é um jogo, né, do King of Tóquio, mesma arte, mesmo design, só que é um jogo cooperativo. É um jogo familiar cooperativo. Então, qual é a ideia do jogo, pessoal? O jogo vem com três monstros, que são os vilões, e vários personagens, heróis aqui, eu tô simulando pra dois jogadores. Então tu vai escolher um vilão pra derrotar. O que tem que fazer? A missão é derrotar o vilão. Maneiras de perder, tem várias. Se acabar aqui esses ajudantes deles, que é os Asseclas, eu não pesquisei porque que é essa tradução nesse nome, mas se acabar isso aqui, se algum dos monstros morrer, ou se ele conseguir construir três pilares no jogo. Se construiu três pilares, acabou o jogo, né, também perdeu. Então tem várias maneiras de perder. Bom, então, o jogo tem algumas questões de rejogabilidade, né, porque vem três monstros, e aí eles têm dois lados, o lado vermelho e o azul. O manual recomenda tu fazer o seguinte, começa nessa ordem aqui, Crystal Dragon, Littosaur e o Lava Lord, no lado azul, depois que fizer isso, vira pro lado vermelho, tá? Simulei aqui com o lado azul do Crystal Dragon, é bem tranquilo de derrotar ele, tá? É só pra dar uma introdução mesmo, quando tu joga com ele. E tu vai fazer isso. Então, preparação, tu vai pegar a ficha do monstro que tu quer, e vai ajeitar aqui a vida dele, ó, é 15, quantos dados ele traz pro jogo? 5. Vai escolher teus personagens, e aí vai botar a vida em 10 e fama em 0, cada um deles nessas fichinhas aqui. Bota o monstro no tabuleiro, bota os teus personagens no tabuleiro, que não podem ser na mesma zona, nesse momento inicial. faz o estoque aqui de peças de apoio, dos cristalzinhos, das torres de cristal, esse aqui é só se tu estiver jogando com o Lava Lord, os cristais verdinhos aqui, e os dados, 10 dados, né, dos jogadores. O que mais? Tu vai botar uma fichinha de assecla em cada um dos espaços também, e basicamente, aí obviamente, né, tem que montar aqui o vulcão, né, que esse jogo tem uma produção muito bacana, e também tu faz aqui o mercado de cartas, né, tem as cartas de evento, tem as cartas de poder, que tu pode encontrar pra ir dando upgrade aos teus personagens. Ah, e sim, aqui são os ajudantes, existem aqui, seis ajudantes, tu escolhe dois, porque eu vou jogando com dois jogadores, tu vai lá, escolhe dois, ou saca dois aleatórios, e deixa aberto aqui na mesa, que esse aqui vai ser um pra cada jogador, tá, então, deixarem isso aqui, e no verso tem um resumo, bem importante, tá, esse resumo aqui vai ser bem importante pros jogadores, na partida, então dá pra usar, se tu não estiver jogando com seis, tu pode pegar, e olhar o resumo ali, atrás pra te guiar. E aí estamos prontinhos pra começar. Como é a ideia do jogo, pessoal? No teu turno tem a fase do chefe, e depois a fase do monstro. Então, resolve a fase do chefe, faz a fase do monstro, e aí passa pro próximo aviador, e assim vai. Vamos lá, fase do chefe, confira os poderes ativos do chefe. O que que é isso? O chefe, normalmente ele tem um poder já ativo de início do jogo, que ó, punho afiado, antes de mover, eu causo um de dano para os monstros com os quais, com mais coração nessa zona, ou em zonas adjacentes. Então, se ele tiver aqui, ó, ele já causa dano nesse cara, antes de se mover. Conforme, aí eu vou explicar, conforme eles vão ganhando fama, eles vão abrindo outras habilidades, e aí tem várias habilidades, né, e elas mudam aqui, quando tu muda pro lado aqui, elas podem mudar. Então tem que olhar, tem que olhar quanto de fama tem o monstro, se ele já ativou, e elas são cumulativas, né, se ele tiver uma, ele ativa essa aqui, cinco, dez, e assim por diante. Então tem que olhar os poderes dele. Olhou os poderes, tu vai rolar os dados, essa parte é muito legal, tu vai pegar todos os dados vermelhos que estão fora do tabuleiro, tá, então pode acontecer de não ter dado vermelho fora do tabuleiro, e aí, vocês vão entender porquê, mas, aí tu vai fazer o seguinte, tu vai largar eles aqui, ó, largou aqui, eles vão cair. se caiu fora, tu vai lá e rola de novo. E repara que eles se espalham, né, dois, três, quatro, cinco, estão todos. Se travar aqui, tu também dá uma rerola a ele. E aí eles se espalham nas zonas, né, como vocês podem ver, ficaram dois naquela zona, um, um, um aqui, e assim por diante. Feito isso, a gente vai movimentar o chefe. E aí, para movimentar o chefe, existe algumas regras que a gente tem que cuidar. Muito bem, pessoal, como é que tu movimenta? Primeira coisa, primeiro critério, tu vai movimentar o chefe para a zona que ele está, ou para a adjacente, que tiver mais dados. Repara, ela, ela pode ser, inclusive a zona que ele está. Nesse caso, vai ser bem interessante explicar, mas se tivesse assim, automaticamente, a zona que tem mais dados daquela, ele vai para aquela ali. Quando ela está empatada, tu vai ter que olhar aquela que tem mais ajudantes, as séculas. Então, a gente vai olhar, aqui, está empatado de novo, se tivesse assim, ele fica na zona dele, e tu trata como se ele estivesse se movido para lá agora. Esse é o critério de se empate. Mas, nesse caso aqui, como está tudo empatado, tu vai mover ele para a zona mais distante, no sentido horário. Então, ele se movimentaria para cá, nesse caso. Se não tivesse nenhum dado, nas zonas, ele simplesmente se mexe, no sentido horário. Então, são os critérios. É a maior quantidade de dados, depois, se tem empate, vai para as séculas. Se tiver empatado, tu mexe no sentido horário. Se não tiver dado, tu mexe no sentido horário. Parece um pouco confuso, a primeira vez que eu joguei, mas depois tu vê que é bem fácil, é bem rápido, de pegar isso, do movimentação do chefe. Muito bem, moveu o chefe, agora a gente vai ativar os ajudantes, aqui os as séculas. Basicamente, são três tipos que tu ativa. Esse escudo aqui, que é esse carinha, tu não ativa, ele é uma defesa. Então, o que nós temos? O soldado, ele causa um de dano aos monstros na zona, aqui no caso, não teria. se tu tiver um canhão na zona dele, ele vai causar um dano em todo mundo, então ele dá tiro em todo mundo, aqui vai causar dano em todo mundo. Esse carinha que é o cristal, ele vai botar um cristalzinho aqui, botou um cristalzinho aqui. O que acontece? Se tu botar o terceiro cristal, falou, ah, coloquei o terceiro cristal, aí tu construiu um pilar. E se tiver uma peça aqui de reforço, nesse pilar, por exemplo, eu vou colocar aqui, e esse pilar está aqui, e essa peça de reforço está aqui, eu descarto ela, ela sai de jogo, já vou explicar como é que funciona isso aqui, e aí esses cristalzinhos aqui, tu pode descartar. Lembra, construiu essa terceira, tu perde o jogo. E por último, tu vai ativar os dados, tá pessoal? E aí o que os dados fazem? O simulozinho esse do UNTzinho é os asseclas, então tu vai convocar um assecla, então aqui, por exemplo, ele convocaria dois. O que tu vai fazer? Tu vai lá na sacolinha, mete a mão lá dentro, puxa dois e coloca aqui. Lembrando, acabou na sacolinha, perdeu o jogo. Isso aqui é fama, tu vai pegar ali, ele vai ganhar dois de fama, tu vai pegar aqui um, opa, um dois de fama na fichinha dele, e já vai ter ativado poderes. E aí esses dados saem e eles vão estar disponíveis para a próxima. Ou seja, se em algum turno ele não ativar um dado, por exemplo, ele está em uma zona que não tem dado, aí na outra rodada não vai rolar dados para ele. Então, esses são os dados do chefe, são basicamente isso aí, que os dados do chefe faz. E aí acabou a fase do chefe, a gente vai para a fase do monstro. O que tu vai fazer na tua fase? Tu vai rolar os dados, tu pode fazer até três rolagens. Rolou o dado, ah, eu quero ficar com esse, com esse, com esse, e quero ficar com esse também. Aí tu vai lá, rola mais uma vez, ah, só quero ficar com esse. E aí tu pode rolar até três vezes, e aí pronto, esses são os dados que tu vai usar. E aí tu vai resolver os dados, tá? E aí os dados, eles fazem, tá tudo explicado aqui. E é bem didático, é bem grafia. coração, dá uma vida para ti ou outro monstro na tua zona. Então, se esse carinha está aqui, ele pode dar vida tanto para ele como para um aliado dele. Os raios, pessoal, dependendo da quantidade, tu ganha, tu ganha cubinhos, né? Não, tu ganha cubinhos, isso, esses cubinhos aqui, que tu vai usar para comprar cartas depois. Então, um dá um, dois dá três, três dá seis, e assim por diante. O pé, pessoal, é um chute, ou seja, tu causa um de dano ou tu movimenta um monstro para uma zona adjacente. Pode ser tanto tu como um outro. É como se tivesse dado um chute de um amigo meu, vai para lá, né? Então, o pezinho serve para duas coisas. Esse pezinho aqui, tanto para atacar como movimentar. A mãozinha é porrada, é dois de porrada, e aí a porrada é o seguinte. Vamos dizer que eu estou aqui, vamos botar esse cara aqui para explicar para vocês. E eu tenho várias porradas aqui, né? Eu tinha, vamos dizer que eu tenho seis. O que eu fazia? Eu vou distribuir elas, mas tem algumas questões. Primeiro eu tenho que acertar se tiver um escudo, eu tenho que matar ele. E assim, pessoal, eu tenho que matar em uma vez. O único que acumula dano durante a partida é o vilão. Então eu tenho que matar ele, depois eu tenho que matar as acéculas para poder bater no chefe. Então nesse caso eu tenho seis. Eu tenho três, cinco, eu conseguiria matar os três e bater uma no chefe. Então, nesse caso, se eu conseguisse essa rolagem e fizesse esse ataque, eu ia matar esses três aqui, eles voltam para a sacola, e o chefe, eu ia aqui na fichinha dele, ele está com 15, ele iria para 14. E se tu fizer isso com dano, assim, tu, tu, ah, gastei dano, sobrou dano, não tinha ninguém bater o chefe, não estava ali, tu perde, não tem o que fazer. o que mais tu pode fazer aqui? Tu pode gastar as ferramentinhas aqui, três ou quatro, para botar essas fichas, tu saca uma aqui aleatoriamente e bota essas fichas de suporte, se for quatro aqui, se for três aqui, e elas te dão o quê? Elas te dão um bônus, e aí na tua vez, tu pode ativar ela, como é que tu faz? Tu flipa ela para dizer que ela está usada, e aí numa outra rodada, não na mesa, tu pode carregar ela de novo, tu nunca pode carregar e usar uma na mesma rodada, tá? Tu tem que fazer uma coisa na outra, numa e outra coisa na outra, pode ser outro jogador. Essa aqui, por exemplo, te dá um dado, né, que tu ganha ali, um cristalzinho, né? Então tem algumas aqui, ó, que podem te dar dados virtuais, não, essa aqui é tudo dado de alguma coisa, tem uma aqui, a interrogação, que te dá dado virtual, e tinha mais uma, se não me engano, deixa eu ver, não, acho que é só isso aí, são os dados e dado virtual ali, que daí tu escolhe qual tu quer, que é bem poderoso. Tá? Então tu vê aí que tem uma questão estratégica nisso aí. E por último, o dado de fama, tu vai ganhando fama. E quando tu ganhar fama, tu vai poder pegar um ajudante pra ti, tu escolhe qual tu quer, e tu vai liberando as habilidades dele, então eles vão sendo reforços, né, aqui são cientistas malucos, ó, ganha dois cristais no começo da sua fase de compra de cartas de poder, e aí tu vai ganhando poderes acumulativos aqui. Tá? Agora, pessoal, o que tem de legal pra mim nessa fase do jogo é o seguinte, tu não é obrigado a usar todos os dados. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, tu sempre rola seis dados, tá? Isso eu falei. Só que tu pode fazer aqui, tu pode escolher, ah, eu não quero usar todos os dados, eu vou aqui, travar dados. vamos dizer que eu travo esses dois dados aqui. O que é travar dados? Eles vão ficar travados ali pra uma próxima rodada. Talvez eu queira fazer aqui, guardar essas ferramentinhas, são difíceis, pra próxima rodada, eu quero gastar dano, guardar dano, não tem quem bater agora, vou guardar o dano aqui, porque de repente um monstro vem pra cá, alguém vem aqui e usa. E na próxima rodada, tu ou um outro jogador pode vir aqui e destravar dados pra usar. Se tiver cristais, não pode travar. Se tiver um dado travado, chega e botar um cristal, tu tira ele do jogo, tá? Mas isso é muito estratégico, porque daí tu pensa assim, ah, eu joguei, mas o meu amigo vai vir ali, agora eu não posso gastar, deixa esse dano aqui, daqui a pouco eu dou uma porrada muito forte, ou vamos economizar pra conseguir mais cristais, uma outra rodada, pra comprar cartas melhores, não sei, mas isso que eu acho que deu diferencial nesse jogo é essa questão de travar os dados. Que aí tu pode planejar jogadas à frente, que às vezes tu consegue fazer uns danos muito legais, tá? O que mais que eu não falei aqui? Eu falei então dessa questão de travar os dados, ah, uma coisa que tu pode fazer é roubar a fama do monstro, se tu tá num local aqui e tem um dado, e tu tem isso aqui, tu pode descartar o dado pra ganhar uma fama extra, mas daí o dado vai estar liberado pra ele jogar depois, tá? E pessoal, essas são as ações, tá? São as ações livres, que é o trabalho de travar dados e usar aqui, né, as questões de peças de suporte. E eu acho que esse travar o dado é a coisa mais legal do jogo, que deixou o jogo bem interessante, assim, um copo familiar. Fez isso, faz a gente comprar cartas, tu paga o valor das cartas, puxa, tem carta que é manter, tem carta que é carta de evento, e aí tu vai ter que resolver ela, descartar, usar, e tem umas cartas aqui que tu, deixa eu ver aqui, ô meu Deus, aqui ó, descarte, tu recarrega todas as peças de suporte, e tu descarta, ou seja, tem cartas que são poderes permanentes, tem cartas de evento, e tem cartas instantâneas. E pessoal, esse é o jogo, é um jogo de regras simples, tá, eu falei aqui, quase todas as regras, eu ouvi o de regras, depois vocês vão ver que não vai mudar tanta coisa, eu vou dar alguns detalhezinhos, tem que cuidar, mas o jogo é um jogo cooperativo, familiar, com uma produção bem bacana, quem gosta de League of Tóquio, eu acho que é uma mão cheia, né, achei que o preço dele bem um pouco salgado, mas eu acho que é muito por causa da produção dele, que ele tem bastante componente, dados, e essa questão 3D aqui, do vulcão, que né, vocês viram que faz bem sentido aqui, pro jogo, né, mexer bem divertido essa parte da rolagem. Então tá aí pessoal, aquela visão geral, espero que tenham gostado, né, desse jogo, desse vídeo aqui, pra entender o jogo, é um jogo que não tem tanto material, e em breve eu vou fazer regras. Valeu galera, aquele abraço, até mais! Música Música Música